É entre as horas mais profundas da madrugada, quando a escuridão parece ser mais densa, que aqueles que são despertados entre três e cinco horas da manhã, sem saber, estão recebendo um chamado do Arcanjo Miguel. Este despertar, muitas vezes ignorado ou tratado como uma simples coincidência, carrega uma poderosa mensagem espiritual que poucos compreendem. O Arcanjo Miguel, o comandante dos exércitos celestiais, o defensor das almas, está enviando sinais e sua profecia é clara. Aqueles que acordam neste período são escolhidos para uma missão maior, um despertar espiritual sem precedentes. E agora eu te pergunto, você acorda entre três e cinco horas da manhã? Se sim, escreva aqui nos comentários abaixo, eu acordo entre três e cinco horas da manhã. Assim, terei a certeza que não estou sozinho nesse despertar espiritual. Se você tem se encontrado desperto entre essas horas, não é por acaso. O Arcanjo Miguel, em sua infinita sabedoria, fala através dos sinais mais sutis e poderosos. Segundo suas revelações, este é o momento em que o véu entre o mundo espiritual e o mundo físico é mais fino. É o momento em que ele desce, empunhando sua espada flamejante para purificar, proteger e guiar aqueles que foram chamados para cumprir um propósito divino. Não temas porque eu estou contigo. Não te assombres porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Cita em Isaías 41, 10. Essa passagem bíblica nos revela o quão grandiosa é a força de quem desperta durante essas horas. O Arcanjo Miguel, por meio de sua presença, garante que aqueles que se levantam no silêncio da madrugada estão sendo sustentados pela força divina, pela justiça do Senhor. O Arcanjo Miguel nos alerta para uma verdade assustadora. Aqueles que acordam entre três e cinco horas da manhã estão sendo preparados para uma batalha espiritual. Não é uma batalha visível aos olhos, mas uma luta que ocorre no campo espiritual, onde o bem e o mal travam um confronto eterno. Durante essas horas, as trevas tentam infiltrar-se nas almas vulneráveis. Mas é o Arcanjo Miguel que, com seu poder celestial, protege e fortalece aqueles que têm fé. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e, havendo feito tudo, ficar firmes. Cita em Efésios 6, 13. Esta passagem nos mostra que os escolhidos, aqueles que são despertados por Miguel, devem se revestir da armadura de Deus. Estar prontos para resistir às tentações e às forças malignas que se infiltram nas horas mais sombrias. Muitos se perguntam, por que estou acordando? A resposta do Arcanjo Miguel é clara. Ele vem trazer um despertar espiritual. Este é o momento em que as almas são mais receptivas à presença divina, e Miguel usa esse tempo para iluminar o caminho de cada um. Ele fala diretamente ao coração dos que acordam, enviando mensagens proféticas que, se ouvidas com atenção, podem mudar a vida de quem as recebe. Arcanjo Miguel avisa. Eu venho para trazer a luz onde há escuridão, para elevar as almas que estão perdidas e para preparar os corações para o grande tempo que está por vir. Segundo o Arcanjo, esse tempo é de transformação espiritual. As almas que se levantam neste período estão sendo preparadas para um novo ciclo de vida, um ciclo onde a verdade divina será revelada e as mentiras das trevas serão destruídas. A profecia é clara. Quem acorda entre três e cinco horas da manhã está sendo chamado para uma missão especial. Este é o momento de se reconectar com o divino, de buscar respostas em oração e meditação. Miguel revela que grandes mudanças estão por vir, tanto em nível pessoal quanto global. Este é um tempo de purificação, de deixar para trás as antigas crenças limitantes e abraçar a verdade divina que está sendo revelada. Arcanjo Miguel alerta. Prepare-se, pois o tempo do despertar chegou. Quem ouve este chamado está destinado a guiar os outros através da escuridão para a luz. Esta missão não é para todos, mas para aqueles que, com coração puro, buscam a justiça, a verdade e o amor. Esses são os guerreiros de luz, escolhidos pelo arcanjo Miguel para trazer equilíbrio e paz em tempos de caos. Porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Cita em Mateus 22, 14. Aqueles que acordam entre três e cinco horas da manhã fazem parte desse grupo seleto, escolhidos para carregar a luz de Miguel em seus corações e espalhar sua mensagem ao mundo. Eles são os novos guardiões da fé, defensores da verdade e portadores do amor divino. O despertar entre três e cinco horas da manhã não é um mero acaso. É um chamado divino, uma convocação direta do arcanjo Miguel, que vem revelar sua profecia para os que estão prontos para ouvir. A batalha espiritual já começou, e aqueles que são despertados durante essas horas estão sendo preparados para enfrentar o mal com coragem, fé e amor. Ouça este chamado, pois ele é um convite para uma vida de propósito, verdade e luz. Levanta-te, resplandece, porque já vem a tua luz, e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Cita em Isaías 61. Acorde, alma escolhida. O arcanjo Miguel está com você. Ao acordar entre três e cinco horas da manhã, você está em um momento sagrado. Um verdadeiro portal espiritual está diante de você. Este é o momento em que o arcanjo Miguel o está chamando para se conectar com o seu propósito mais profundo, com sua essência divina. Não desperdice esse despertar. Siga esses passos com fé, coração aberto e confiança, sabendo que você não está sozinho. O arcanjo Miguel está ao seu lado, guiando cada movimento. Vamos lá. 1. Entre em oração. Assim que abrir os olhos, antes de permitir que qualquer pensamento mundano o consuma, ore. Mas não uma oração qualquer. Faça uma prece profunda, entregue, clamando pela proteção e orientação do arcanjo Miguel. Arcanjo Miguel, líder dos exércitos celestes, envolva-me com sua luz, guie meus passos e proteja minha alma. Este é o momento de se colocar sob a armadura celestial, de pedir forças para enfrentar não apenas as batalhas visíveis, mas também as invisíveis que ameaçam sua paz. 2. Escute o silêncio. Durante essas horas, o mundo está em um estado de silêncio quase absoluto. Este é o tempo perfeito para ouvir a voz do divino. Sente-se em um lugar tranquilo e simplesmente escute. O silêncio pode parecer vazio, mas é nele que as mensagens mais profundas são transmitidas. O arcanjo Miguel muitas vezes fala no que não é dito, em intuições que surgem em sua mente e em sentimentos que brotam no seu coração. Esteja atento às pequenas revelações. Lembre-se de que Deus também fala no silêncio. 3. Escreva suas intuições. Tenha ao seu lado um caderno ou diário. Durante esse despertar espiritual, sua mente pode ser preenchida com pensamentos, ideias e sensações que parecem confusas à primeira vista. Escreva tudo o que sentir. Esses pequenos insights são muitas vezes mensagens diretas do plano espiritual, e arcanjo Miguel pode estar tentando guiá-lo para uma resposta que você está buscando. O que parece ser apenas uma ideia aleatória pode ser a semente de algo muito maior. Que você só compreenderá no decorrer dos dias. 4. Faça uma meditação guiada. Arcanjo Miguel Muitas vezes vem a nós durante o estado de quietude da meditação. Feche os olhos. Visualize sua figura imponente com sua espada flamejante, cercado pela luz divina, pronto para guiá-lo. Imagine-se envolto por essa luz protetora, absorvendo a energia e a força do arcanjo. Essa prática irá não apenas fortalecer sua conexão com o divino, mas também purificar sua mente e espírito, alinhando-o com seu propósito maior. Deixe que cada respiração sua seja um canal de luz e proteção. 5. Clame por proteção. O período entre 3 e 5 horas da manhã também é conhecido como a hora do lobo, quando energias negativas e forças sombrias podem tentar se infiltrar. Mas não tema. Este é o momento de você reivindicar o poder do arcanjo Miguel em sua vida. Arcanjo Miguel, defenda-me no combate. Seja minha proteção contra as maldades e ciladas do maligno. Reze com fé e saiba que nada pode tocar você enquanto estiver sob a proteção de suas asas celestiais. 6. Pratique a gratidão. Embora este seja um tempo de alerta espiritual, ele também é um momento de agradecimento profundo. Acordar entre essas horas não é um fardo, mas um presente. Agradeça a Deus, ao arcanjo Miguel e aos seres espirituais que estão ao seu lado por esse despertar. Reconheça que você está sendo preparado para algo maior, para ser um farol de luz em tempos de escuridão. A gratidão abre portas para bênçãos ainda maiores e fortalece sua conexão com o plano divino. 7. Realinhe suas intenções. Este despertar é um convite para você refletir sobre sua vida, seus desejos e onde está direcionando sua energia. O arcanjo Miguel está lhe pedindo que se alinhe com seu propósito espiritual, que olhe além das preocupações terrenas e busque algo mais elevado. Use essas horas para repensar suas intenções, para purificar seu coração de mágoas e negatividade, e para se comprometer a caminhar na luz da verdade e da justiça. O arcanjo Miguel não escolhe qualquer pessoa. Ele escolhe os que têm a coragem de enfrentar a si mesmos. 8. Confie na jornada. Acima de tudo, tenha fé. Acordar nesse período é um sinal claro de que você está sendo guiado para algo maior, mas nem sempre a jornada será clara ou fácil. 8. Haverá desafios, haverá dúvidas, mas lembre-se, como disse o apóstolo Paulo, 9. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Cita em Filipenses 4, 13. Com a força do arcanjo Miguel, você pode enfrentar qualquer obstáculo, pois você está protegido por uma força maior. Acordar entre 3 e 5 horas da manhã não é um acaso, nem uma simples interrupção do sono. É um chamado espiritual poderoso, uma oportunidade para se conectar com o divino e com o arcanjo Miguel, o grande defensor das almas. Não desperdice esse momento. Ao seguir essas práticas, você não apenas ouvirá a voz de Miguel, mas também sentirá sua presença, guiando, protegendo e elevando você a um nível espiritual mais elevado. Você foi escolhido. Você está protegido. E o caminho para a luz está diante de você. Confie, ore e desperte. A elevação espiritual constante é o caminho para a transformação mais profunda de nossa alma. O arcanjo Miguel, ao nos despertar entre 3 e 5 horas da manhã, não apenas nos chama para uma missão momentânea, mas nos convoca a um processo contínuo de crescimento espiritual. Um percurso que deve ser trilhado com determinação e fé. Essa jornada é repleta de desafios, mas também de recompensas divinas, pois quanto mais alto subimos espiritualmente, mais próximos ficamos do propósito que Deus traçou para nós. Manter a elevação espiritual constante é fundamental porque o mundo em que vivemos é cheio de distrações, tentações e obstáculos que podem nos desviar de nosso verdadeiro caminho. A elevação espiritual nos ajuda a transcender essas forças, nos tornando mais fortes, mais sábios e mais em sintonia com o plano divino. Quanto mais elevada nossa alma, mais clara se torna nossa visão espiritual, e maior é a nossa capacidade de discernir o que é verdadeiro e divino, separando a luz das sombras. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Ao buscar essa elevação constante, estamos não apenas nos conectando com Deus, mas também nos abrindo para receber bênçãos espirituais e terrenas. A elevação espiritual é a base para uma vida plena, guiada pela paz interior e pela sabedoria divina. Você deve estar se perguntando, como identificar o progresso da elevação espiritual? O progresso na elevação espiritual pode ser sutil, mas há sinais claros de que você está avançando. Miguel, o arcanjo, nos revela que devemos prestar atenção aos pequenos milagres e às mudanças interiores que ocorrem em nós e ao nosso redor. Aqui estão alguns sinais de progresso espiritual que você pode observar. Aumento da paz interior Uma das marcas mais claras de progresso espiritual é a calma interior em meio ao caos externo. Mesmo diante das dificuldades, você começa a sentir uma paz inexplicável, como se soubesse que está sendo guiado por uma força superior. Intuição afiada Quando você está espiritualmente elevado, sua intuição se torna mais forte. Você começa a perceber respostas surgindo antes mesmo de fazer as perguntas, e decisões que antes pareciam difíceis, agora vêm de forma clara e segura. Maior empatia e amor ao próximo. A elevação espiritual desperta em você uma compaixão maior pelos outros. Você começa a sentir o sofrimento alheio como se fosse seu, e surge um desejo genuíno de ajudar, de trazer luz às vidas daqueles que estão à sua volta. Desapego das coisas materiais Você começará a notar que coisas que antes lhe causavam grande preocupação, como bens materiais ou status social, agora têm menos importância. O que realmente importa é a conexão espiritual e o bem-estar das almas. Sinais do universo À medida que você se eleva, o universo começa a falar com você de forma simbólica. Pode ser através de sonhos, coincidências repetitivas, ou até mensagens aparentemente aleatórias que tocam seu coração de forma especial. O arcanjo Miguel frequentemente usa esses sinais para nos lembrar que estamos no caminho certo. Sensação de propósito O progresso espiritual traz consigo um sentido claro de missão. Você começa a entender que sua vida tem um propósito maior, e sente a responsabilidade de cumpri-lo com amor e dedicação. Agora você deve estar pensando, o que fazer para manter a elevação espiritual? A elevação espiritual não é um ponto final que se alcança, mas um estado constante que precisa ser cultivado todos os dias. Miguel nos ensina que é essencial mantermos práticas espirituais diárias para sustentar essa conexão com o divino. Aqui estão algumas práticas poderosas para manter sua elevação espiritual. Oração e meditação diária Essas duas práticas são os pilares da elevação espiritual. A oração nos conecta diretamente com Deus e com o arcanjo Miguel, enquanto a meditação nos ajuda a ouvir a resposta divina e a acalmar nossa mente. Reserve um tempo todos os dias, principalmente nas primeiras horas da manhã, para essas práticas. Vigiar pensamentos e palavras O que pensamos e falamos cria a nossa realidade. Mantenha seus pensamentos e palavras elevados, sempre focados no bem, no amor e na gratidão. Assim, você mantém sua vibração alta e evita que energias negativas tomem conta de sua mente e coração. Ato de servir Servir ao próximo, ajudar aqueles que estão em necessidade, é uma forma poderosa de manter sua alma elevada. Porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. Cita em Mateus 20, 28 Quando ajudamos os outros, nós nos aproximamos da luz de Deus e fortalecemos nossa própria elevação espiritual. Gratidão constante Pratique a gratidão todos os dias. Agradeça por tudo, pelas bênçãos e também pelos desafios, pois cada um deles é um degrau em sua jornada de crescimento espiritual. A gratidão abre as portas do céu e mantém sua conexão com o divino sempre forte. Proteção espiritual Antes de dormir e ao acordar, peça a proteção do arcanjo Miguel. Reze para que ele coloque sua espada de luz ao seu redor, protegendo você e sua família contra qualquer mal que possa tentar desviar sua alma. Isso fortalecerá seu campo energético e manterá sua elevação constante. Caminhe na luz da verdade. Mantenha a honestidade e a verdade como valores centrais em sua vida. Miguel nos ensina que a elevação espiritual depende de viver em alinhamento com os princípios divinos. Evite mentiras, enganos ou comportamentos que vão contra sua consciência. A elevação espiritual constante é uma jornada de fé, perseverança e compromisso com o divino. É um processo que exige dedicação diária, mas cujas recompensas são infinitas. Paz interior, sabedoria, proteção e uma vida guiada pelo propósito. O arcanjo Miguel está ao seu lado em cada passo dessa caminhada, oferecendo sua proteção e luz. Mantenha-se firme, vigilante e em sintonia com o que é sagrado. Ao fazer isso, você verá seu espírito se elevar cada vez mais e sua vida será transformada pela presença divina que o guia. O despertar espiritual é um presente, mas mantê-lo é uma escolha que você deve fazer todos os dias. Escolha a luz, escolha a verdade e siga sempre em direção ao mais alto chamado de sua alma. Bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. Cita em Mateus 5, 8. Nossa jornada espiritual não é apenas um caminho que seguimos passivamente, esperando que algo aconteça ou que milagres se revelem. Pelo contrário, cada um de nós é chamado a ser protagonista da própria história de vida, assumindo a responsabilidade por nossas escolhas, atitudes e o impacto que temos sobre o mundo ao nosso redor. O arcanjo Miguel, ao nos despertar para o nosso propósito maior, nos lembra que fomos criados à imagem e semelhança de Deus, o que significa que carregamos dentro de nós a capacidade divina de criar, transformar e manifestar nossa realidade. Ser o protagonista de nossa vida começa com o entendimento de que cada escolha que fazemos molda o nosso caminho. O livre-arbítrio é um dom que Deus nos concedeu, mas também é uma responsabilidade imensa. Cada pensamento, cada palavra e cada ação que tomamos gera consequências, não apenas em nossa vida, mas também na vida daqueles ao nosso redor e, muitas vezes, no plano espiritual. Porque o Senhor Deus é um sol e escudo. O Senhor dará graça e glória. Não negará bem algum aos que andam na retidão. Cita em Salmos 84, 11. Este versículo nos lembra que, ao escolhermos trilhar o caminho da retidão, da verdade e da justiça, Deus nos abençoa com sua graça e proteção. Mas cabe a nós escolher este caminho. O arcanjo Miguel nos guia, nos protege e nos orienta, mas a decisão de agir está em nossas mãos. Como protagonistas de nossa história, não somos meros espectadores esperando que o destino nos leve para onde quiser. Somos co-criadores com Deus, responsáveis por manifestar nossa realidade através de nossas intenções e ações. Se nos deixamos levar por pensamentos negativos, ressentimentos ou apegos ao passado, estamos bloqueando o fluxo da luz divina em nossas vidas. O arcanjo Miguel nos convida a assumir o comando de nossa própria evolução espiritual. Ele nos dá as ferramentas para isso, proteção, força e clareza. Mas é nossa responsabilidade utilizá-las. Quando acordamos entre 3 e 5 horas da manhã, por exemplo, somos chamados a agir, a refletir e a buscar a conexão espiritual. Esse é um momento que requer nossa iniciativa e nossa abertura para ouvir e seguir as mensagens divinas. Ser protagonista requer coragem. Não é fácil enfrentar nossos medos, nossos erros passados e as partes de nós mesmos que precisam ser transformadas. O caminho da elevação espiritual é, muitas vezes, desafiador. Mas é nesses momentos que precisamos invocar a força do arcanjo Miguel. Ele nos lembra que, quando tomamos a decisão de mudar e evoluir, Deus está ao nosso lado e os céus se movem para nos apoiar. Esforça-te e tem bom ânimo. Não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Cita em Josué 1, 9. Cita em Josué 1, 10. Muitas vezes, esses obstáculos vêm em forma de padrões emocionais, medos profundamente enraizados ou crenças limitantes. O arcanjo Miguel nos ensina que não podemos ser vítimas de nossas circunstâncias. Podemos ser desafiados, mas nunca derrotados. Cada dificuldade que enfrentamos é uma oportunidade de crescimento espiritual. E cabe a nós transformar essas experiências em aprendizado e elevação. Mas em todas estas coisas, somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Cita em Romanos 8, 37. Esta passagem reforça que, ao assumir a responsabilidade por nossa jornada, estamos destinados a vencer. Não importa o quão grande pareça o desafio, quando confiamos na força divina e agimos com fé, somos sempre capacitados a superá-lo. O protagonismo de nossa vida não é apenas sobre enfrentar desafios externos, mas também sobre a autotransformação interna. Cada dia é uma nova oportunidade de nos tornarmos melhores do que fomos ontem. A elevação espiritual requer que sejamos conscientes de nossos pensamentos, ações e emoções, buscando sempre alinhar nosso ser com os princípios mais elevados de amor, perdão e compaixão. Transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A transformação interna é a chave para experimentar a plenitude do plano divino em nossa vida. Quando nos transformamos de dentro para fora, manifestamos o melhor de nós mesmos e abrimos espaço para as bênçãos e a graça de Deus. Para assumir verdadeiramente o papel de protagonista de nossa vida, precisamos tomar decisões conscientes todos os dias. Aqui estão algumas práticas que podem ajudar você a manter essa postura de liderança em sua jornada espiritual. Defina intenções claras. Ao iniciar cada dia, estabeleça intenções sobre como você deseja viver e agir. Estas intenções são como uma bússola que guia suas escolhas ao longo do dia. Haja com coragem. Não permita que o medo ou a dúvida o paralise. Haja mesmo quando o caminho parecer difícil. Lembre-se que o arcanjo Miguel está ao seu lado, fortalecendo-o para enfrentar qualquer desafio. Pratique a autorreflexão. Tire um tempo para refletir sobre suas ações, pensamentos e emoções. Pergunte-se, estou agindo de acordo com o meu propósito espiritual? Estou sendo fiel ao que acredito? Aceite os desafios como oportunidades. Veja cada obstáculo como uma oportunidade de crescimento. Quando surgirem dificuldades, pergunte a si mesmo. O que eu posso aprender com isso? Como isso pode me tornar mais forte? Permaneça alinhado com o divino. Cultive uma prática espiritual diária que o mantenha conectado com Deus e com o arcanjo Miguel. A oração, a meditação e a gratidão são ferramentas poderosas para manter sua vibração elevada. Ser o protagonista de sua própria história de vida é um ato de coragem e responsabilidade espiritual. O arcanjo Miguel nos desperta para esse papel com o propósito de nos tornarmos co-criadores de nossa realidade, agentes de transformação e luz no mundo. Você tem o poder de mudar, crescer e manifestar o que há de melhor em você. Mas essa responsabilidade exige ação, determinação e fé. Lembre-se, tudo posso naquele que me fortalece. Cita em Filipenses 4, 13. Você é o protagonista da sua jornada espiritual. E com a orientação divina e a força do arcanjo Miguel, não há limites para o que você pode alcançar. Este é o seu momento. Haja, transforme e brilhe. A orientação sagrada que o arcanjo Miguel nos traz hoje é uma mensagem que fala diretamente ao coração. Uma verdade espiritual que, ao ser ouvida e compreendida, transforma nossas vidas de dentro para fora. É uma lembrança de que, apesar de todas as dores, lutas e desafios que enfrentamos, nunca estamos sozinhos. Mesmo nas noites mais escuras da alma, quando a esperança parece distante e o peso das preocupações nos sufoca, Deus nos envia anjos de luz para nos proteger, nos guiar e, principalmente, nos carregar quando nossas forças se esgotam. O arcanjo Miguel, em sua infinita compaixão, nos sussurra ao coração. Eu estou contigo sempre. Nos momentos de desespero, quando você acredita que ninguém está ouvindo suas orações, sou eu quem segura sua mão invisível, quem luta as batalhas que você nem mesmo sabe que existem. Essa mensagem é um lembrete poderoso de que não estamos caminhando sozinhos. Muitas vezes, caímos na armadilha de acreditar que nossa dor é insuportável, que o fardo que carregamos é grande demais. Sentimos-nos abandonados, sem direção. Mas nesse momento de maior fragilidade, quando nos sentimos perdidos, é justamente aí que o arcanjo Miguel se faz mais presente, pronto para nos erguer de volta à luz, pronto para nos guiar pelos caminhos de cura e renovação. Imagine-se por um momento, em uma noite silenciosa. O mundo ao seu redor está dormindo, mas você está acordado, preso em pensamentos profundos, em dores que você esconde até de si mesmo. O medo do futuro, as mágoas do passado e as incertezas do presente esmagam seu coração. Mas, de repente, no meio desse silêncio, você sente uma presença, a presença de algo maior, algo que não pode ser visto com os olhos, mas que você sente claramente na alma. Essa é a presença divina, a presença de Miguel, envolvida em luz, tocando seu ser com amor, e nesse toque, toda a sua angústia começa a se dissolver. Você percebe que, durante todas as tempestades que já enfrentou, você nunca esteve sozinho. Havia sempre uma força invisível ao seu lado, protegendo você das tempestades mais violentas. E essa força, que muitas vezes ignoramos ou esquecemos, é o amor incondicional de Deus, manifestado através de Miguel e de todos os anjos que ele envia para caminhar conosco. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Cita, em Mateus 28, 20. Esta promessa de Cristo é também a promessa que ecoa na missão de Miguel. Estar ao seu lado sempre, até mesmo nas batalhas mais difíceis, nas noites mais solitárias, nos dias em que você acha que não pode mais continuar. A jornada da vida pode ser dura, e todos nós, em algum momento, enfrentamos dores que nos quebram. Mas quero que você saiba, do fundo da alma, que as lágrimas que você derrama não são em vão. Cada lágrima que você já chorou, cada suspiro de dor que você soltou, foi visto, foi sentido. Nada é esquecido por Deus. Cada uma dessas lágrimas é uma oração silenciosa, e o arcanjo Miguel está ao seu lado, coletando cada gota, transformando sua dor em força, em sabedoria e em luz. Tu contaste as minhas vagueações, põe as minhas lágrimas no teu odre. Não estão elas no teu livro? Cita em Salmos 56, 8 Este versículo nos lembra que Deus nunca esquece de nós, que cada dor, cada sofrimento, é conhecido por Ele, e que Ele está sempre conosco, cuidando de cada detalhe de nossa vida. Neste momento, imagine-se entregando tudo, toda a dor, todas as preocupações, todo o peso que você carrega ao arcanjo Miguel. Sinta o alívio, sinta-se livre, porque não é mais necessário caminhar sozinho, não é mais necessário carregar esse fardo com suas próprias forças. Miguel está ao seu lado, pronto para lutar por você, para defender você contra qualquer mal, contra qualquer escuridão. E em meio a essa entrega, você percebe algo que é verdadeiramente transformador. Você é amado além do que pode imaginar. Você é protegido, e mesmo que o caminho seja difícil, você nunca estará desamparado. Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Cita em Mateus 11, 28 Essa promessa é para você. Você que se sente cansado, que tem chorado em silêncio, hoje é o momento de deixar a dor para trás, de permitir que Miguel, com sua espada de luz, corte os laços das suas dores passadas, e abra um novo caminho de paz, cura e esperança. O arcanjo Miguel, com toda a sua glória, deseja que você saiba, agora mesmo, que você é um ser de luz. Não importa o quão difícil a jornada tem sido, a sua luz nunca se apaga. Deus te criou para ser um farol, um exemplo de força e superação. E mesmo que as lágrimas rolem pelo seu rosto, mesmo que o peso pareça insuportável, Miguel está com você, Deus está com você, e o seu caminho de vitória está próximo. Permita-se sentir essa presença agora. Permita-se ser amado de forma profunda e incondicional. Deixe as lágrimas caírem, porque elas são parte da cura. E lembre-se, você nunca, nunca estará sozinho. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Cita, em Salmos 23, 1, que esta verdade ecoe em seu coração hoje e sempre. Que você sinta o poder de Miguel em sua vida e que, ao entregar suas dores, encontre a paz, o alívio e a força para continuar. Você é amado, você é guiado, e a luz divina está com você, sempre. Se este vídeo trouxe inspiração para você, escreva um agradecimento positivo nos comentários abaixo. Conte-me também se você se sentir à vontade sobre suas dúvidas, dificuldades, questões, ou até mesmo sobre seus medos. Estou ansioso para interagir e trocar experiências com você. Afinal, podemos aprender juntos, se estivermos juntos nessa incrível jornada. Já sinta meu abraço. Meu nome é Mauro Dias e é uma grande honra ter você ao meu lado aqui no canal Universalismo. Lembre-se sempre, você é um ser de luz e merece tudo de melhor que desejar. Confie no seu ilimitado potencial inerente e no poder de todo o universo. Sua presença neste mundo é um presente inestimável para mim. Muito obrigado por você existir. Gratidão eterna.